Tudo bem? Boa tarde, como é o João? Tudo bem? Estou fazendo hoje aqui uma demonstração de uma TV, uma nova tecnologia no Brasil. Podem sentar os dois aqui. Marido e mulher? Isso. Já ouviram falar da tecnologia da Piton 5D Rádio X? Ainda não. Então eu vou fazer uma demonstração para vocês. Gostaria que vocês prestassem atenção. Vivi, faz um favor para mim. Oi, claro. Por favor, pode conectar esse cabo aí para mim? Qual cabo? Esse amarelo do seu lado. Aqui do lado? Isso, por favor. Olha só que coisa maravilhosa. Dá uma olhadinha. Vivi, faz um favor para mim? Claro. Conecta o cabo da TV, por favor, para mim aí atrás. Qual cabo? Esse amarelo do seu lado. O que você está achando da imagem? Oi, mãe. É a visão do super-homem, é raio-x. Gostado? Muito bom. E agora? Não, Vivi, ainda não está legal. Vamos conectar do outro lado. Tá bom. Ok, obrigado. Viu? Estão gostando da imagem? Estão gostando da imagem? É boa a imagem? É boa, mas é impossível isso. E agora? Não, Vivi, ainda não está legal. Vamos fazer o seguinte. Atrás de você tem uma caixa de ferramentas. Vai lá e pega o alicate para mim, por favor, Vivi. Tá bom. Essa imagem é maravilhosa. Essa é a melhor imagem que nós temos. Dá uma olhada. Como é que ele é, hein? É um alicate de cabo amarelo. Essa aqui? Isso, exatamente. Esse mesmo. Olha que imagem. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa imagem aí. Nossa, a melhor imagem é essa. O que você está achando? É isso. Essa é a melhor imagem que nós temos. Dá uma olhada. Como é que ele é, hein? É um alicate de cabo amarelo. Pode pegar para mim. Sensacional essa imagem, Vivi. Olha essa imagem. Como é que é? É um de cabo amarelo. Tá. Essa imagem é maravilhosa. É esse? Esse mesmo. Agora você pode conectar aqui embaixo para mim. Gostou dessa aí? Não gostei. Olha que coisa maravilhosa. E agora? Vivi, ainda não ficou legal. Não. Faz um favor para mim. Chama o técnico lá para mim. Tá bom, vou chamar. Quando eu converso com o casal aqui, tá? Então essa é a nossa Piton 5D raio-x. O que vocês acharam da demonstração? Boa. O senhor compraria? Não. Você não quer ficar um pouquinho lá atrás? Para me mostrar para ele aqui como é que funciona? Não, mas é coisa rápida. Não, não. É aquele que até aprovar isso aqui daí. Deixa ela aqui. Ah, senhora, só quer ficar lá atrás um pouquinho para a gente ver a tecnologia? Vamos lá. Não, aí não. Não? A gente vai ver a lingerie que ela está usando, né? Ah, não. Não? Não. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Como é que é o seu nome? Guilherme. Guilherme, você está procurando algum produto especial? TV. TV? Ah, que ótimo. Ó, vem cá. A gente não está vendendo nada por enquanto. É só uma demonstração desse novo produto. Essa é a Piton 5D raio-x. Já conhecem 5D? Não sei se eu tenho que falar, não. Não? Posso fazer a demonstração? Pode. Vamos para a joia. Vamos lá. Cancã? Oi? Pode me ajudar? Fala, Vivi. Pega o cabo amarelo para mim, que está do lado da TV. Qual é isso aqui? Como assim? Cancã, vem cá, por favor. Pega o cabo amarelo para mim e conecta na TV. Qual é isso aqui? Isso. Tá. Tá gostando das imagens? E aí, Vivi? Não, não está legal ainda. Conecta do outro lado. Ah, tá. Tá gostando? E aí, Vivi? Não, não está legal ainda. Tem uma caixa atrás de você. Aqui atrás? Isso. Pega uma ferramenta lá. Tá. Qual que é, Vivi? A tela, pelo menos, é grande, né? É amarelo. Tá, tá. Telão, né? Não tem tanto. Já tinha visto o painel grande assim? Qual que é, Vivi? Você vê que a tela é plana, incrível. Qual que é, Vivi? Estou vendo muito plana. Qual que é? Meu Deus, que horroroso. Ah, tá. E aí, Vivi? Não, ainda não está bom. Chama o técnico para mim. Muito legal, né? Você compraria essa TV? Não. Eu queria ver você lá atrás para eu poder ir regulando. Você vai me ajudando? Por quê? É rapidinho. Não, não, não. Vou fazer minha cueca aí, não dá. Mas você está sem cueca? Eu estou de cueca nessa moça. Eu não consegui demonstrar muita coisa. Você pode ir lá atrás para mim? Não, moça. Por quê? Não, não. Mas é só para você me ajudar. Vem aqui. Moça.